Enquanto isso, nos bastidores... Sabadão vai ao ar, TV Xuxa. E o que já show eu convido a vocês pra acompanharem tudo que vai rolar nos bastidores desse programa. E eu tô me sentindo a própria Xuxa, gente, saindo desse X muito chique. Seja bem-vinda. Conta pra gente, cada vez você faz uma coreografia diferente, não é isso? Isso, eu tenho já a coreografia montada, mas a cada abertura eu mudo o começo e o final. Você anima a plateia? Também, depois que eu passo os bailarinos, eu faço um trabalho com o público, explico pra eles tudo o que vai acontecer no programa. Bom, falando em público, cadê o público desse programa? Uma parte muito importante do programa da Xuxa é a plateia. E as caravanas estão começando a chegar, imagina como tá o coração dessa galera que vai ver de perto a rainha dos baixinhos. Eu vou procurar saber. Vem cá, primeira vez que você vem ao show da Xuxa? Sim. Sim? Tá nervosa? Muito. Tá vendo a Xuxa de perto pela primeira vez? Sim. Como tá seu coração? Ah, batendo muito forte. Primeira vez que vem ao programa? Primeira vez. Tá animada? Muito. Como tá seu coração pra ver a Xuxa? Tá muito. Coração e o neném, tá todo mundo animado. Ih, gente, ela trouxe uma pessoinha pequena, futuro baixinho da Xuxa. Com certeza. Você que manda quem entra, quem sai, assim? Eu que mando quem entra, quem sai. Eu que convido, eu que chamo, eu que marco. Só entra aqui se eu mandar. Tá todo mundo animado pra ver a Xuxa? Vamos, galera, pra concentração. Tô acompanhando eles. Gente, animação. Estão desesperados. Ufa, entrou todo mundo. Agora vamos ver o que a direção desse programa tá fazendo? Vamos lá? Um pouco antes do programa e ao ar, a equipe se reúne com os diretores pra acertar os últimos detalhes das gravações. Caramba, gente, isso aqui tem que ter um pique danado. Acabou a reunião lá na suíte. Eu tô correndo atrás do diretor pra saber o que vai rolar nesse programa de hoje. Zambelli. Me te perturbar. Pega no susto. No susto. Conta pra gente o que aconteceu naquela reunião lá na suíte que a gente bisbilhotou. Aquela reunião é importante porque a gente faz o programa como se fosse ao vivo. A gente procura manter aquela adrenalina do ao vivo, que é uma coisa importante, que no ar ele aparece ser ao vivo. Eu tô sentindo, você finge que você finge que não vê. Essa hora é tão linda. Eu nunca me assinei. Ufa, caçola! Quanto tempo, mais ou menos, uma gravação de um programa? Um programa a gente grava em média em três horas, pra ir 80 minutos no ar. Opa, tô invadindo o camarim da Xuxa. Xuxa! Tá aqui, gente. Autografando. Cheguei numa hora boa. E aí, comadre? Oi, gente. Vídeo show. Oi, gente. Xuxa, conta pra gente a importância da plateia no seu programa. Você gosta de uma plateia, né? Eu gosto. Acho que dá um calor bem mais especial, sabe? Porque o que que rola quando você tá com a plateia? Eu acho que você tem a resposta como se as pessoas estivessem em casa já vendo. Ou seja, se eles dão já uma resposta, um sorriso, eu acho que é o que as pessoas em casa já estão fazendo também. Já estão esboçando um sorriso, estão fazendo. Oi, galera! Obrigada. Tô vendo que depois de tantos anos você ainda tem muito carinho pelos seus fãs, né? Autografa tudo. Autografo tudo. As pessoas meio que não acreditam. Acham que a letra não é minha. Acham que não sou eu que faço. Olha a quantidade de coisa. Não, eu só escrevo beijinho da Xuxa. Eles falam, cadê a bonequinha? Você não fez a bonequinha. Olha só, dá uma olhadinha aqui. Tudo natural da gente. Olha aqui. E que lindo, hein? Não é bonitinho? Crepe de canela com recheio de banana. Aqui, ó. Dourado com croça de ervas e salada de arroz integral. Muito chique, seu buffet. Pra terminar e pra dizer pra vocês que sábado que vem tem mais. Aliás, vídeo show. Obrigadaço, gente. Obrigada por todo o carinho que vocês têm, olha, acompanhando a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada de coração mesmo. Tudo que a gente faz aí, o que a gente tá afim de fazer, tá sempre o vídeo show lá. Obrigada a vocês que estão sempre vendo o vídeo show também e pedindo matérias comigo. Valeu, gente. É, Xuxa. Até mais. Xuxa. Tchau.